Olá pessoal, aproveitando os vídeos anteriores, eu resolvi fazer mais um vídeo com esse balão, tipo casinha de abelha, sendo que esse num outro formato, tá? Ele parece um pião, mas na realidade, ele é um coração, é muito bonito para decoração de festas. Você tirando o clip daqui, ele também é bem legal, porque não ocupa espaço na hora de guardar. Bom, então, no próximo bloco, eu vou explicar sobre os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse coração, tipo pião, casinha de abelha. Bom, então, os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse balão, são os seguintes. 10 folhas de papel inteira, 10 folhas de papel de selo inteira, tamanho 48 por 60, que cada folha dá para fazer 8 pedaços, como esse. Então, no total, são 80 folhas desse tamanho, tá? Eu vou usar as cores amarelo, laranja, vermelho, verde, rosa, pink, azul escuro, azul claro, branco e preto, tá? Vou usar essas, estão 80 pedaços de papel de seda. Você vai também utilizar esse papel cartão, para traçar essa parte aqui, que envolve o balão. Você vai precisar de tesoura, furador, caneta e régua, cola, cola, mini pregadores e mini clips. E você vai precisar também dos moldes, que estão disponíveis no link aqui abaixo, tá? Nas duas partes. No próximo bloco, nós vamos aprender como é que faz. Agora, vamos começar a fazer a colagem. Esse é um pouquinho mais minucioso, porque a distância é menor. Então, vamos começar a montar. Sempre a gente vai colar de 20 em 20 folhas. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo coração vermelho. Vamos até o final, porque aqui dá para fazer duas partes, tá? Vamos começar pelo vermelho. Sempre no vermelho, tá? Vamos lá. Vamos colocar mais próximo. Bom, se você colocou nos corações vermelhos, agora a gente vai colocar no azul. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto